Música No roteiro gastronômico do Guia de Campos você encontra a Confraria do Sabor. Música Aqui requinte e conforto se unem para que você possa saborear deliciosos pratos e apreciar as excelentes opções da cata de vinhos. Música 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 Nós estamos aqui com o chefe Fernando Couto na Confraria do Sabor, que é o proprietário desse ambiente maravilhoso, inclusive uma dica maravilhosa do Guia de Campos para você. Fernando, tudo bem? Eu gostaria que você dissesse para a gente, contasse um pouquinho da sua história, dessa paixão pela gastronomia e a paixão aqui por Campos do Jordão também. Então eu vim de São Paulo, inicialmente eu era lá em São Paulo, eu era na lista de sistemas, vim para cá para tomar conta de um hotel, para melhorar o nível do hotel. Na época eu era arrendatário, eu fui fazer gastronomia e arrendatário a Galuguel, não aguentei, montei meu restaurante e daí convido vocês para comer, hoje está um sol maravilhoso, um camarão com talharine, molho de figo e presunto parma. Nós vamos acompanhar daqui a pouquinho esse prato maravilhoso. Fernando, o prato principal aqui seria esse camarão, qual outros que você poderia citar para a gente? Eu tenho um sofrê de alcachofra, que todo mundo fala super bem, tem como carne um filé com lâminas de foie gras, nhoque de semolina romano, que é muito bacana, eu tenho um peixe que sai muito aqui, é um badejo com crosta de bacalhau e riso de frutos do mar. Eu tenho um badejo com crosta de bacalhau, que é muito bacana, eu tenho um badejo com crosta de bacalhau e riso de frutos do mar. E você internauta que está assistindo esse programa, grave bem essas palavras que o Fernando vai dizer agora, porque tem muita coisa boa vindo por aí aqui na Confraria do Sabor, né Fernando? Então, falando na hora da sobremesa, a frase, seu paladar merece esse prazer, você vai ganhar uma taça de espumante. Isso é um brinde que só está sendo divulgado nesse vídeo na internet. Nós até colocamos aqui no rodapé a frase, não deixe de dizer na hora de pedir sua sobremesa aqui na Confraria do Sabor. Nós agradecemos, desejamos muito sucesso a você, Fernando. Muito obrigado, obrigado ao carinho que vocês tiveram, a esse exercício todo de trabalho. E vindo ao Campus do Jordão, não deixe de visitar a Confraria do Sabor. Mais informações, acesse www.campusdojordão.com 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 A CIDADE NO BRASIL